Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do GRANDE INFORMATIC, que já tá arriscado de um amigo Rivaldo aqui, né? Ligou ontem pra mim, mandou no WhatsApp umas máquinas que eu tinha que dar uma olhada, né? E eu logo cedo vim aqui ver, né? Agora vocês vão ver o que a gente acha, né? Ele falou que tem umas máquinas aí, né? E vamos ver, parceira, onde eu peguei aquela Z97K, lembra, né? E peguei aquele processador, os 5 de oitava, né? Então eu vim aqui cedo, né? E vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que a gente acha. Não sei se o que vai ter, não vi as máquinas ainda, né? Vamos dar uma olhada e vamos ver o que a gente acha, tá bom? Segue o vídeo aí, pessoal. Bem, pessoal, agora vamos ver o que a gente, né? O que tem aqui, né? Essa maquininha aqui, ó. É uma positiva, tá vendo? Mas tá tudo surrado, ó. O modelo é esse aqui, ó lá, o S110SW, DDR2, tá vendo aqui, ó? Olha lá. Tá vendo? A placa até tá em ordem, cara, mas já não é uma placa que hoje, né? A gente tá vendendo muito, né? Uns anos atrás eu não vendi, mas agora não tem mais condição de pegar, tá vendo? A placa tá com cooler, tá com processador, só que assim, cara, já não tem um valor como esse, então o grão não tá pegando, tá? Ó, tem essa máquina aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Que é mais antiga, né? O choque é de 474 da Intel, tá vendo? Tem uma plaquinha, ó, não é uma P4S8, tá vendo ali, ó? Ali, tá vendo? Mas, cara, a GP, né? Ó, olha que legal, ó. Tem a 3 slot, ó. Hoje são 4, né? O 2, tá? Esse aqui tinha 3, tá vendo? H, D, D, E ainda, né? Tem um negócio aqui. Vamos lá? Tem mais outra aqui, ó. Essa aqui, ó. Aí, ó. Aí, a outra também, ó. Chipset Sys, tá vendo aí, ó? Chipset Sys por quê? Você vê pela sequência da placa, é o S. Tá vendo o S aqui, ó? Chipset Sys, tá vendo? Se fosse um N, aqui era o chipset NVIDIA, entendeu? Se fosse um V, depois o P5V, que tem também D2, aqui era o chipset VIA, entendeu? Essa aqui também não dá, né? Agora, olha essa aqui, ó. Nossa, olha o gabinete da Criativa. Olha, cara, olha. Olha, o drive DVD da Criativa. Isso aqui é difícil de achar, hein, cara? Esses drives de DVD hoje, ó. Esses Criativa, ó. Tá vendo aqui o volume aqui, ó? Isso aqui é difícil de achar, hein, cara? Esses drives aqui é difícil. Agora, não vai pegar, mas eu sei que tem gente que gosta desses drives antigos aqui. Mas olha a placa como é que tá. Essa placa é surrada, né? Sol e chuva, né? Uma M810, cara. Olha a cor da placa. Nossa, olha isso, cara. Acho que, se não me engano, era meio avermelhada essa placa, quer ver, ó. Ó, dá uma olhada aqui, ó, a cor dela, ó. Ela é vermelha. Olha como é que tá, desgastada. Ó, tem essa fonte aqui, ó. Mas o grano vai... Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem essa outra maquininha aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Mas também, cara, ó. É... Olha lá. Tem um processadorzinho aqui, ó. Mas deve ser, né? Acaba não compensando mexer. Deixa eu ver lá. Ó, ó. Acho que vocês vão poder ver aí. O grano vai poder enxergar direito. Mas tá aí, ó. Olha lá. É um pente, tá vendo? Então já ganha muita coisa. Se fosse um cordo 2, ainda vá lá, né? Pera aí. Ó. É uma placa. Mas olha o estado da placa, cara. Não dá, né? Então não tem muito o que eu fazer aqui, pessoal. Tá vendo? Essa aqui não tem muito o que eu fazer, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Tem mais essa aqui, ó. Olha aí, ó. Que é uma da... Mas essa aí também é muito antiga, cara. Não compensa, tá vendo? Tem esse notebook aqui, ó. Olha aí, ó. First line aqui, ó. Olha aí. Mas tá... Já não é... Já não compensa pegar, você tá vendo, pessoal? Essas coisas já... Não dá, né? Aí, ó. E agora, pessoal, dá uma olhada nesses gabinetes da Lenovo. Dá uma olhada aqui. Tem um gabinetinho da Lenovo aqui, ó. Opa. Aí, ó. Tem umas memórias aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a placa, ó. É uma IGA81. Chipset H81. Então essa placa aqui é 3. Essa aqui já é uma plaquinha legal. Deve ter aqui um processador, não sei, de quarta. Não sei, cara. Não sei, tá? Ó. Espelhinho. Só que o espelhinho aqui é no gabinete, né? Tá vendo? É diferente e já tá com a fontezinha. Essa placa tem um problema. Olha como é que é a fonte dela, tá vendo? Então assim, se a fonte não tiver funcionando, eu não vou poder ligar a placa, tá vendo? Ó lá. Como é que é, tá vendo? É diferente. Vamos rezar, né? Cabo sata, tudo. Não tem aqui nada de SSD grudado nela. Eu tô vendo aqui dentro do gabinete, né? Olha quanto a memória. Olha, tá cheio de memória aqui. Olha. Ó. Aqui dá pra saber se é DDR2 ou se é DDR3, tá vendo? Aqui, ó. Ó. Se você vira aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. 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 Tá vendo? Essas aqui são DDR2. Essa aqui é DDR3, tá vendo? Essas memórias aqui também que eu vou pegar. Essas aqui eu vou colocar no bolso, né? Pra mostrar pra ele aqui, né? Mas é isso aí, pessoal. Tem essa aqui e tem essa outra aqui. Dá uma olhada. Viu com... Olha lá. É um computador da Lenuvel. É a mesma máquina. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó. Olha aí, ó. Fica a mesma fonte. Tá tudo ligado. Deixa eu tirar, ó. Tá vendo? Os cabos, tá vendo? Olha aí. Não tem SSD atrás. Vai que tem um SSD, mas não tem. Mas, cara, tá com processador em cima. Não mexeram aqui, tá vendo? Ó. Então, aqui tem grande. Você tem um processador aí embaixo, tá? Quanto que eu paguei, pessoal? Peguei essas duas máquinas memórias. Ele fez 25K da CPU. E as memórias que eu peguei, mais 10. Então, tudo ficou 60 reais. Tá bom. Não é caçada hoje, pessoal. Não tem jeito. Eu achei legal aqui porque tá com a fonte, você entendeu? Uma fontezinha dessa aqui, pra ligar, eu preciso ter a fonte. Senão, não dá nem pra levar. Então, eu vou levar os cabos porque eu tenho a fonte pra cada um. Então, se ligar isso aqui, já é um achado, cara. É uma plaquinha de H81. Ela é DDR3 ainda, né? Entendeu? Só que aqui é quarta. Lembra da naveliza? É H81 também. Então, aqui tem um processador de quarta gen. Agora, que processador que tem aqui vai ser uma incógnita, né? Quando chegar em casa, nós vamos ver isso aí, beleza? Tem um vídeo mais simples da caçada aí. O pessoal pediu caçada, né? Olha, direto da caçada aqui não dá, né? Então, o grão tá selecionando mais o que pega, né? Pra não ficar com muito, muito tulhado em casa e coisa que dá pra pagar uma graninha. Então, tá aí. Próximo vídeo aqui, nós vamos fazer um teste nessas máquinas aqui. Vamos ver se elas estão ligando, pessoal. Tá bom? Segue o vídeo aí. Bem, pessoal. Então, tá aí, ó. Já peguei as máquinas aí. Já acertei com o grão aí. Agora, vamos levar pra casa e vamos ver o que a gente faz. Se elas vão ligar ou não, tá bom? Então, eu acho que daqui umas... Depois do almoço, a gente testa essas máquinas aí. Então, agradeço aos mais de 8.520 inscritos no canal, tá? Agradeço ao Leandro Pelo pela crítica ao canal. Ele criticou o canal, tá? No WhatsApp pra mim. É uma crítica construtiva, tá? E eu vou tomar algumas medidas aí no canal pra... Pra fazer um pouco aí, pra melhorar a qualidade do canal. E à noite, a gente conversa no Discord, tá bom, pessoal? Agradeço ao Balão da Informática e à Imprastec pelo apoio ao canal. O Balão da Informática agradece, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.